João de Deus profeta do diabo Diz que é a tal da felicidade Foi embora para ele Só se é feliz uma vez Disse ter ouvido da serpente Que depois que Deus deu fora Para ser feliz de novo Só se for criança outra vez Outra vez João de Deus adora andar na escuridão Dorme para não ver o dia amanhecer Gosta quando o álcool Lhe bota no chão Sente-se melhor Para outra vez nascer João diz não estar preocupado Por estar tudo errado Diz amar o pecado Pois foi Deus quem deu Sua sede é de ontem Seu futuro é do homem Diz andar pela noite A procurar A procurar A procurar João de Deus adora andar na escuridão Dorme para não ver o dia amanhecer Gosta quando o álcool Lhe bota no chão Sente-se melhor Sente-se melhor Para outra vez nascer Gosta quando o álcool Lhe bota no chão Sente-se melhor Para outra vez nascer Gosta quando o álcool Lhe bota no chão Sente-se melhor Sente-se melhor Para outra vez nascer Gosta quando o álcool Lhe bota no chão Sente-se melhor Lhe bota no chão Lhe bota no chão Lhe bota no chão Sente-se melhor